Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Eu vou responder uma pergunta que eu acho muito legal pra todos vocês que trabalham com cães, tá? Essa é uma pergunta super relevante, vocês vão entender porque que ela é tão bacana pra todos vocês, independente do ramo da profissão com cães que vocês estão. Pergunta veio da Pet Sitter Famalicão. Ela disse, vou aproveitar e fazer esse vídeo e vou fazer mais uma pergunta relacionada ao meu trabalho por aqui. Pode parecer uma pergunta besta, mas é algo que eu gostaria mesmo de mudar. Como eu faço pros clientes ficarem mais satisfeitos com o que o cachorro já aprendeu e não focados no que o cachorro ainda não aprendeu ou o que ele ainda faz de errado? Por exemplo, o cachorro tem dois meses, pode já ter aprendido a sentar, deitar, ir pro tapete, andar melhor na guia, mas ainda fica muito ansioso e pula quando os donos chegam em casa. Aí eu só escuto reclamação quando eu chego, sendo que eu dou orientação e eles não seguem. Querida, brigadíssimo pela sua pergunta. Eu acho que ela talvez seja uma das perguntas mais relevantes pra todo mundo que trabalha com cães, independente do trabalho que vocês fazem, tá? Eu acho que é super interessante a gente tocar nesse tema, porque ele fala exatamente de expectativa humana e ansiedade, tá? Infelizmente, tem muita gente no mercado que busca esse tipo de serviço, e eu tô falando agora na classe de clientela, tá? Os seres humanos aí que tem cachorro não necessariamente sabem muito sobre cachorro. Contratam um profissional com a ideia de que o profissional é meio mágico, né? Aquela coisa que você vai chegar e tudo vai se resolver no primeiro dia, e mesmo que tudo seja resolvido no primeiro dia, eles querem que isso se torne eterno pro resto da vida, e eles não necessariamente tenham que fazer nada. Eu acho que esse é um dos pontos interessantes pelos quais eu gosto bastante de falar sobre apresentação de trabalho. na série Trabalhando com Cães, que foi um dos vídeos dessa série que você viu e falou aí pra mim, eu toco bastante na questão de apresentação do seu trabalho, e por que é tão importante a gente usar nosso website, nossas redes sociais, pra falar sobre o que é produtivo de verdade, justamente pra que a gente não passe por esse tipo de frustração, tá? Quando a gente apresenta o nosso trabalho, é importante a gente deixar claro que tipo de expectativa esse cliente pode ter em relação ao que você vai fazer ali. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso há um tempo atrás, eu vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhada, quem tiver interesse. O que acontece com a questão da expectativa, né? As pessoas não têm muita noção de que viver com cães e o trabalho comportamental é um trabalho contínuo, é um trabalho de todo dia. E eu gosto de fazer a melhor comparação que é... Existem várias, né? Mas vocês podem usar comparações como uma pessoa que está com muito sobrepeso, quer perder peso, quer entrar numa vida mais ativa. Essa não é uma modificação temporária, essa é uma mudança de estilo de vida a longo prazo. Ou seja, não marque uma data pra terminar, saiba que você vai ter que mudar a partir daquele momento e ter hábitos diferentes, lidar de forma diferente com aquela situação. E com o cachorro não é diferente, é exatamente a mesma coisa, né? Quando a gente começa, qualquer um de nós que começa um trabalho de treinamento com cães em casa, quando a gente atende a domicílio, a gente tem várias barreiras. A gente tem o ambiente em si, as pessoas do ambiente, como a rotina do ambiente funciona e o que a gente pode fazer com aquele cenário, naquele cachorro ali de forma produtiva. Claro que o processo vai ser mais lento e não necessariamente você vai ter os melhores resultados. Nos primeiros dias, isso depende muito do cachorro, depende muito da pessoa, de quantas pessoas tem na casa, ou quantas pessoas estão de fato investidas no processo. A forma como eu vejo é assim, eu acho que a maioria dos cães tem tantos problemas em casa, e eu falo em casa mesmo, dentro de casa, porque dentro de casa as pessoas não se veem no papel de professores, de orientadores, elas simplesmente querem viver com o cachorro. E elas não querem dedicar tempo, e eu não tô falando de todo mundo, tá? Mas eu tô falando quando a pessoa não necessariamente tem uma orientação clara, ela não entende que ela tem que dedicar tempo no dia a dia dela pra criar o que ela quer. Então, você pode ser o melhor profissional de todos, você pode ir lá fazer um super bom trabalho desde o início com o cachorro, mas eu já falei isso outras vezes, a gente como profissional tá na casa e na presença do cliente e do cachorro por uma janela pequena de tempo, são uma hora e meia, duas horas, três horas no máximo. As outras horas do dia, as outras 21 horas do dia, o cachorro está ali com aquelas pessoas. Então é muito importante que a gente mostre pro cliente que uma boa parte desse trabalho, da fundação e da duração desse trabalho, depende deles, do que eles praticam todos os dias com os cães. Então eu gosto de deixar isso muito claro na primeira apresentação, quando eu já recebo um formulário, ou no primeiro contato por telefone que eu faço com a pessoa, e reforço bastante isso na primeira consulta. É muito importante que as pessoas entendam o grau de responsabilidade que elas têm quando elas trazem um cachorro pra dentro de casa. Então, minha dica pra você seria revise como você está se apresentando e como você está vendendo o seu trabalho. Na sua apresentação, o que é que você faz? Você conversa diretamente com a pessoa pelo telefone? Você tem um site legal onde você explica essas coisas? Que você pode mandar por referência pro seu cliente? Se você, nas suas plataformas de rede social, o que é que exatamente você compartilha? O que é que você mostra? E por que eu toco bastante na questão das redes sociais? Hoje ficou muito comum a gente tentar buscar alternativas pra ter mais engajamento, pra ter mais curtidas, pra ter mais audiência, e às vezes a gente esquece que a audiência necessariamente maior não significa mais bons negócios pra você. O que é que eu quero dizer com isso? Não é que eu quero que nenhum de vocês tenha uma boa audiência nas redes sociais, mas vocês têm que pensar o que vocês estão compartilhando. Cada postagem é uma mensagem. Às vezes a gente esquece que cada oportunidade que a gente tem de compartilhar uma informação na internet é uma oportunidade que você tem de atingir uma audiência do jeito certo. É deixar claro pras pessoas que você é uma pessoa que tá num processo educativo. Você tá ali pra ensinar, tá? Então, eu sei que é legal de vez em quando postar alguma coisa fofinha, mas é muito importante vocês não perderem o foco. Então, pra você que é pet sitter, mostre os benefícios educativos do seu trabalho. Não só a parte fofinha e bonitinha dos cachorros, mas mostre como é legal. Eu acho que uma coisa bacana é documentar o seu trabalho, que não só vai servir pras suas redes sociais, mas vai servir como um embasamento pra você dar um feedback pro seu cliente. Então, eu não sei se normalmente... Provavelmente você trabalha sozinha com os cães. Eu não sei se esse é o seu caso, mas a maioria das pessoas fazem isso quando fazem pet sitter. Então, mostre as suas mini sessões de treino. Mostre o condicionamento que você tá fazendo com cada um desses cães e crie pra você um diferencial com o pet sitter. Eu acho que, às vezes, as pessoas confundem um pouco as coisas quando falam de, por exemplo, passeadores, pet sitter, profissões que não necessariamente estariam ligadas ao lado comportamental, porém estão. Então, eu sei que é muito difícil pra muitas pessoas que têm essa profissão de pet sitter, às vezes, de repente, tomar conta de um cachorro que tem problemas de comportamento mais graves, como, por exemplo, comportamento destrutivo, reatividade, cães que são muito difíceis de andar na guia. Essas pessoas estão de frente com problemas mais sérios. Então, é importante na sua apresentação você dizer, olha, o meu trabalho funciona assim, eu tomo conta do seu cachorro, mas dentro do meu trabalho existe um trabalho comportamental, porque, pra mim, é segurança e pra segurança do seu cachorro também. É importante que você dê continuidade a esse trabalho pra que o seu cachorro evolua, pra que ele possa, eventualmente, participar de outras situações da vida social, pra que você possa viver melhor com ele em casa. Dê diretrizes dentro do seu trabalho. Isso enriquece você como profissional e te dá a oportunidade de monetizar melhor o que você faz. Então, a gente, quando é contratado pra fazer qualquer tipo de serviço, quem te contrata, parte do princípio que você sabe mais do que ele. Então, é seu papel calçar essa sandália e mostrar realmente o que você sabe. Quando o cliente te liga e fala que e só foca no lado ruim da situação, já é uma análise que você pode tentar fazer desde o início da apresentação, né? Quando você faz o primeiro contato, você percebe se você está falando com uma pessoa que tende a olhar o copo metade vazio ou metade cheio. E você já pode, desde a sua primeira etapa, deixar claro que, assim, esse é um trabalho contínuo, construtivo. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Nós somos uma parceria. Eu, sozinha, não posso resolver o seu problema. Eu dependo de você. Então, eu dependo do que você pratica todos os dias. Então, o seu relato é super comum. Eu escuto isso bastante de vários profissionais que falam poxa, eu faço a minha parte, Raquel, eu volto lá, o cliente não fez nada. Você tem duas opções. Se você deixou claro para o cliente que ele tem essa responsabilidade de participar do processo e ele não faz, você fez a sua parte. Você simplesmente fechou a porta para que esse cliente te cobre isso amanhã. É só isso. Se você quiser continuar, você continua. Se isso te frustrar, você não continua e parte para o próximo cliente. Mas eu acho que o nosso papel é deixar claro, tá? Deixar bem claro que a participação da família num processo de modificação comportamental é essencial, é insubstituível. E por melhor que todos nós possamos ser como profissionais, nós não vivemos com esses cães, tá? Então, o trabalho, por exemplo, de adestramento em casa, ele é um pouco mais lento porque você tem menos tempo com o cachorro versus um trabalho de treinamento intensivo e reabilitação que o cachorro fica com você. Você tem mais oportunidade de viver com ele e modificar esses hábitos com mais facilidade. Mas, eventualmente, o cachorro vai voltar para a família dele. Então, quando o cachorro volta para casa, a família, de qualquer maneira, vai ter que trabalhar esse cachorro e vai ter que pôr em prática tudo o que você ensinou. Então, não existe fuga dessa rota. E, eventualmente, a família tem que pôr a mão na massa. Então, em resumo, minha dica para você e para todos vocês que trabalham com cães e, eventualmente, se deparam com essa frustração é calcem a sandália do professor nessa hora, sabe? Vistam essa camisa, mostrem o que vocês sabem, deixem claro quais são as expectativas que o cliente pode ter a seu respeito, ao seu trabalho e tudo isso vai estar relacionado a quanto tempo você dedica com o cão. E deixem muito claro que a duração e a longe atividade desse trabalho depende da participação deles, do quanto eles realmente querem investir o tempo deles para terem o cachorro que eles realmente esperam ter, tá? Não pode ser uma relação egoísta, a gente não pode fazer tudo porque a gente quer, porque a gente gosta, a gente tem que pensar no outro lado da moeda que é o animal que vive com a gente. Então, eu acho que essa conversa, esse diálogo, ele tem que existir já desde o começo para que o cliente saiba exatamente o que ele pode esperar de você, tá bom, querida? Obrigado muito de verdade pela sua pergunta, acho que é um tema super relevante e eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar a esclarecer isso não só para você, mas para todos vocês que estão por aí. Como sempre, quem tiver dúvidas sobre esse tema, deixa aqui nos comentários desse vídeo, é sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.